Se tem um vilão que marcou pra sempre a história dos animes, esse vilão é o Frieza. O Imperador do Mal foi responsável por causar grandes estragos no universo de Dragon Ball, se tornando, inclusive, uma referência pra grandes vilões de outras obras. Mas, por mais bizarro que isso possa soar, até mesmo ele já se curvou perante um outro antagonista. E olha, o mais difícil é entender o porquê. Já sabe quem é ele? Então chega mais e bora descobrir. Fala aí, Supramos! Gustavo e Unaria! Galera, ao longo da história de Dragon Ball, o tio Akira nos apresentou uma série de vilões icônicos. Mas apesar de todo o sucesso alcançado pelo céu, e especialmente pelo Majin Buu, é fato que nenhum antagonista conseguiu chegar perto de ser tão icônico quanto o Frieza. De todos os vilões lendários de Dragon Ball, é o Frieza quem carrega o título de mais popular entre os fãs da saga. Afinal de contas, ele foi um dos maiores desafios que o Goku precisou superar, não só em Dragon Ball Z, mas de novo em Dragon Ball Super. E é lógico que tanta popularidade acabou fazendo com que o Frieza retornasse de novo, de novo, de novo, de novo. Tanto pra tentar derrotar o Goku e dominar a galáxia, bem como pra, surpreendentemente, ajudar os guerreiros Z a manter o Universo 7 de pé. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é outro, galerinha. Porque apesar de ser o imperador do mal e ser o verdadeiro líder do seu próprio exército, durante muito tempo existiu alguém com um cargo superior ao do Frieza. O quê? Já sabe do que eu tô falando? Ainda não? Então segura aí mais um pouquinho, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Supremo da Massa. Valeu? É claro. Como mostrado durante a sua chegada na Terra, logo no inicinho do arco dos androides, o Rei Cold continuava agindo como o verdadeiro líder das tropas do Frieza, apesar dele ser muito mais fraco que o seu filho e sucessor. E galera, conhecendo a natureza do imperador do mal, uma pergunta acaba se tornando, como diria o Thanos, inevitável. Afinal de contas, por que o Frieza nunca tentou se livrar do seu pai? Já que a gente sabe que o Frieza nunca aceitaria ter alguém num cargo superior ao dele, fosse em força ou até mesmo em nome, em posição. Então por que o Frieza simplesmente não acabou com a vida do pai dele? Bom, meu Supremo, na verdade verdadeira, o motivo pra isso é bastante simples. Ao que tudo indica, o Cold decidiu se aposentar e ele simplesmente passou a tocha adiante, passou ela pro Frieza, que a assumiu como comandante-geral do exército galáctico, que era algo natural, tendo em vista que o Frieza já era o ser mais poderoso da sua raça. Em outras palavras, o título de rei que o Cold ocupava não servia de rigorosamente porcaria nenhuma, já que o Frieza já fazia tudo o que um rei deveria fazer, e muito mais. Afinal de contas, ele era um imperador, galera. Por outro lado, e completando esse pensamento, o Frieza também respeitava o seu pai, algo que daí a gente teria que discutir com o saudoso tio Akira, porque vai de contra toda a personalidade e tudo o que a gente sabia do Frieza até então. Mas, esse motivo foi mais do que suficiente pra deixar o rei Cold se aposentar em paz. Agora eu me peguei pensando uma coisa. Será que não valia a pena a Dragon Ball desenvolver um filme, trabalhar num filme pra mostrar a história do rei Cold e da criação do Frieza, e do irmão do Frieza, do Cooler, trazendo assim o Cooler mais pra perto do público, de repente conseguindo colocar ele dentro da história canônica de Dragon Ball? Eu acho que aí tinha jogo, hein? Eu acho que aí tinha jogo. E eu quero saber a tua opinião. O que você acharia de um filme das antigas, um filme trazendo a história do rei Cold, da criação do Frieza e do Cooler? Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, galera, não esquece, tá? Deixa o like maroto aqui embaixo. Se inscreve no canal, isso ajuda demais. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso Supremo da Massa. Beleza? Posso contar contigo? Então por hoje é isso. Agradeço demais a tua companhia até aqui. Eu quero te dizer que é lógico, é óbvio, é evidente que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Fui!